Em relação àquilo que possa ser a minha expectativa, não só do jogo, mas também do adversário, é encontrar muitas das semelhanças com aquilo que tivemos na jornada anterior. Ou seja, uma equipa que é também ela muito competitiva e combativa, uma equipa que estruturalmente se apresenta da mesma forma, jogar num estádio São Luís, que é sempre difícil. É um jogo onde teremos que estar ao nosso melhor nível para podermos somar aquele que é um objetivo claro do Sporting de Braga, mais três pontos em cima de uma vitória, que espero ser conseguida também de forma bastante meritória, porque tenho a esperança de que a equipa se possa apresentar bem, comprometida do primeiro ao último minuto, para podermos ter uma exibição que nos permita estar mais próximos do ganhar e de termos também uma imagem que seja condizente com aquilo que é a qualidade da equipa também. Uma primeira parte que não esteve coincidente com aquilo que é o valor da equipa do Sporting de Braga no jogo anterior, portanto, esse alerta que se deve manter para nós não cairmos no mesmo erro. Portanto, nós temos de estar preparados para poder, desde logo, perceber que é um adversário que nos vai causar muitos problemas, porque tem qualidade individual, porque tem qualidade coletiva, porque é uma equipa que é também ela muito combativa, e portanto, nós temos de estar preparados para isso, e dessa forma com que todos nós, não só os jogadores, o treinador também, e eu pessoalmente também, possa estar alerta nesse sentido, para podermos, como quero, ganhar o jogo em cima daquilo que possa ser uma exibição de grande demonstração de caráter e de qualidade, porque são esses os carimbos que queremos que esta equipa tenha ao longo de todas as competições que possamos abordar. Obrigado. 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 Obrigado.